A resposta não é assim tão simples como parece. É um facto que os carros elétricos têm inúmeros benefícios ambientais. No entanto, embora a eficiência dentro do carro possa ser boa, a eficiência fora dele pode não ser tão boa como esperávamos. Na maioria dos países, a eficiência vai produzir através de centrais. Acompanho todas as novidades do Mundo Fashion. Hoje eu quero apresentar para vocês um serviço de moda online que eu experimentei, gostei do resultado e já posso partilhar aqui com vocês. A Luquiro, eles têm um serviço de personal... ...fiz uma encomenda, recebi uma caixa e fiquei apaixonada por cada peça. Este é meu estilo Luquiro. ...para vos apresentar que vão adorar. Sabem que é muito importante hidratar o nosso corpo e protegê-lo no frio. Ultimamente tenho tido bastantes problemas, principalmente nas zonas mais secas do meu corpo. Nos lábios, nos cotovelos, nas mãos... Quando a vida te dá limões, o que fazes? Lindada! Podia ser, mas não. Nós damos Tapping Cleman, uma marca de moda 100% portuguesa, construída com base num sonho de mãe e filha e que quer vestir... Em 2017, já realizámos o sonho de 200 famílias. Na nossa empresa, poderá encontrar profissionais qualificados que irão acompanhar e auxiliar em todo o processo de compra, desde a prospecção de imóveis adaptados aos seus interesses, até a solicitação de... ... músico moderno. O que torna complicado o cenário de pequenos artistas procuram desenvolver os seus primeiros projetos. Conosco, podes fazê-lo por 15 horas num ambiente calmo, intimista e afastado da confusão cidadina, com uma atmosfera cheia de... ... numa Smart TV. De fácil utilização, a TV Box inclui milhares de aplicações que te permitem ver TV, filmes, séries e até jogar sem saís do teu sofá. Com uma câmara integrada, podes fazer videochamadas, interagir por género... Gostavas de ter o teu próprio primeiro negócio online? Bem conhecido o e-commerce. O e-commerce ou o comércio eletrónico é uma atividade comercial que faz a conexão online entre a empresa e o cliente, com o propósito de venda de produtos ou serviços. No mundo, existem mais de 7 mil milhões de... ... E aí, ó Bruno, se abre tudo, vai. O Tesla Model 3 destaca-se como a opção mais equilibrada do mercado. Vai onde quiseres, com mais de 530 km de autonomia, num único carregamento. O Model 3 é um bom dia, ó Bruno, que é um bom dia, 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 um bom dia. Vai descobrir mais sobre moda e sobre ti próprio. Receba 5 peças selecionadas por estilistas, adaptadas ao seu estilo, as tuas... Como eu pronunciei, você deve vir a fórmula. O melhor outfit e consultem todas as condições da promoção na nossa página de Instagram ou Facebook. Let's go, ladies! O que é dinheiro em estoque? O dropshipping é a solução. Mas afinal, o que é o dropshipping? O dropshipping é uma técnica muito utilizada em e-commerce que permite que um revendedor venda os seus produtos no seu site. O que é dinheiro em relação aos seus produtos no seu lugar? Oro, e os seus produtos no seu tranqüest Awakens?